Muito boa tarde, a família brasileira do meu Paraná. Olha o que eu tenho aqui. É, exatamente. Os dois. Já dá para reparar, eu vou falar da embalagem, porque vocês gostam, né? Olha. O feminino... Ah, por ela, por ela, sempre que visam por ela, isso por ela, por ela, não sei. Tá escrito alíquia aqui? Tá escrito alíquia aqui. Difícil pegar, né? Difícil pegar. Até a olho nu. O masculino não tá, não. O masculino não está, não. Ô, tá. Tá. Tá, sim. Tá. Olha, malandro, hein? Malandro pra caramba. E os... Vamos ver os livros. Vocês cliquem no final que eu vou deixar a revisão do masculino, tá? Essa tampinha aqui, ó. É madeira, hein? É madeira. E o feminino? Feminino. Ah, ah. O feminino... Plástico. Plástico, plástico, plástico. Plástico. Então... É assim? É assim. É assim. É assim. Pronto. São 100 ml os dois, né? Então os tamanhos são exatamente iguais. Hum. Vamos fazer a revisão? Vamos? Então vamos. Bom, do masculino. Não, mas... Não, mas... Isso aqui do masculino, não. Mas o masculino a gente guarda. Por ela... Sinto que eu... Lotados ali. Também achando. Você abre as coisas da casa, saem vários. Vários. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Encre Noir, la Lique Pourel. Encre Noir é tinta preta, se vocês não sabem. Não liguem para o barulho, que é assim mesmo. Nossa. Subiu o negócio aqui. Não vamos... Não, não... Bom, vamos lá. Putz. Olha. Sprayer. Sprayer. É bom o sprayer, hein? Nossa, rosa. Rosa, 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 rosa. Rosa. Muito rosa, cara. Estou completamente... Nossa, velho. Rosa pura. E agora? Vai ficar assim mesmo? Vamos secar um pouquinho? Conversar ou secar? Enquanto seca? Enquanto eu guardo? Não, não. Já falei demais. Isso aí. Espera, o que eu faço? Eu não sei. Peguei um cítrico aqui, hein? Minuto com a rosa. Cheirinho de... Uma fruta. Não tem a mínima ideia. Um cheiro de fruta. Um adocicado de fruta. Mas a rosa é muito presente. Vamos secar. Posso falar? Posso falar? Então eu vou falar. Sabe o que virou? Veio uma rosa aquela hora, né? Que eu coloquei com... Depois eu senti um frutado... Um floral frutado junto. Um doce de fruta. Parece que é fruta. Um adocicado de fruta. Isso aí foi embora, tá? O que ficou aqui foi rosa, foi musk e vetiver. E vetiver. Eu tinha esquecido completamente. Senti tanta rosa que eu esqueci. Que isso aqui é um vetiver maravilhoso. O masculino, né? Porém... Porém... O... Angra não há lá ali que... Por ele... Por ele... Eu não... Eu... Nem lembrei de vetiver. E eu senti o vetiver. Não digo. Passou umas... Três horas e meia, rapaz. Vai. Ó. Tá praticamente 33,3% pra cada um. 33,3% pra rosa, 33,3% pro musk e 33,3% pro vetiver. Porém eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a rosa tá um pouco menos. E ficou um musk com vetiver. Um musk com vetiver. Tá? Então... O musk com vetiver tá aqui. E a rosa tá um pouco abaixo. E... O musk é mais. Então o musk tá aqui. O vetiver tá aqui. Junto com a rosa. Vamos colocar assim? Eu acho que assim tá mais... Tá mais preciso. É isso aí. Então tá. O musk em cima. Cai um pouquinho. O vetiver junto com a rosa. Talvez o vetiver um pouquinho acima da rosa. E depois a rosa um pouquinho abaixo. Tá? O vetiver e a rosa estão meio que empatados. Mas o vetiver ainda tá ganhando um pouquinho. E a rosa tá em terceiro. Tá? É isso que aconteceu. Longevidade. A longevidade é... Vai ficar na pele. Projeção... Vou dar uma média, vai. Projeção é média. E a longevidade é média alta. Fazer assim? Vamos fazer assim. Vai pro závio inferno, noturno, na primavera. Acho que tranquilamente. Mais... Mais... Pro outono, vai. Outono. Outono é o legal. E como eu tinha... Vocês vão clicar, hein. Vocês vão clicar aqui em cima. Vamos clicar aqui em cima. E vai aparecer... Eu revisando o Ancran Noir masculino. Tá? E da mesma forma que eu digo do masculino, eu também posso dizer do feminino. Eles são muito baratos pro que eles têm de qualidade. Na minha opinião. Isso aqui não tem cheiro de perfumesinho barato, que é o que eles são. Isso aqui tem cheiro de perfume, não é? Acima da média do shopping. Você vai no shopping, tem lá a Dolce & Gabbana, tem a Zarrô, tem a Ralph Lauren, tem... Não, 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 não. Isso aqui tem cheiro acima da média das coisas que estão no shopping, nas lojas do shopping. E custa bem menos. Então, eu acho que é uma boa pedida você, mulher... Comprar um Ancran Noir... Por ela... Sinto que quero por ela... Eu não conheço a melodia... Não, mas é alguma coisa assim. Rola Iglesias. Que homem, meu Deus do céu. Que gato, que pão. Né? Mas sério. Sério mesmo. Vale a pena. Vale a pena. E se inscrevam no canal.